Hoje, meus amigos, estamos aqui dando início a mais um episódio de Rei Piratas, a nossa série maravilhinda, maravilhosa, maravilhosa e cheirosa. E bom, mano, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, tá bom? E hoje eu tô aqui com o Mano Naikolas novamente, gente, se inscreva no canal do Mano Naikolas. Oi, o Joy, manito, como vai? Oxe, por que você tá falando assim igual um maluco? Hoje eu tô diferente. Hoje você tá diferente. Bom, gente, mas antes de tudo e mais do que nada, se inscreva aqui no meu canal, lembrando que eu posto três vídeos todos os dias. E, Nicolas, eu ainda tô de Dragon, acredita? De Dragon? Transforma aí, vai, transforma. Eu não mudei em nada e, mano, muita gente comentou muita coisa aí, tá ligado? Muito Rerals, Rerals. E eu queria fazer o seguinte, vocês conseguem me seguir aí? É, mais do que nunca. Pronto, eu tô aqui, ó, que nem um foguete. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Não, peraí, na verdade, o pessoal falou pra mim fazer algumas coisas, né, quando eu estiver batalhando com você. Eu quero tentar batalhar com você mais uma vez, senão eu vou fazer essa coisa aí, antes de tudo, né? Vem cá, venga. Posso jogar totalmente sério? Pode. Tá certo. Vou jogar sem dar sem piedade. Vai, então. Três, dois, um e... Valendo. Cara, já arrancou muita vida. Ué, mas é essa a ideia, não é? Você upou alguma coisa assim? Não. Eu não fiz nada demais. Na verdade, eu não fiz nada. Essa que é a verdade. Ué, e se... Seu estilo de luta não... Como eu posso explicar? Meu... Meu hack da observação não te ignora, não é? Eu acho que é porque um tapa... O meu tapa é forte aí, um tapa já... Já faz isso aí. Seu tapa é forte, é? Yes. Yes. Ah, eu acho que eu acertei, mas... O tapa do Nikos é forte, rapaziada. O soco. Melhorou? Ô, Joãozinho, volta aqui. Você já sabe no que começou a acabar. Comigo eu ia, não? Ah. Vai sonhando. Ô, Nick, você tá se achando muito com o meu gosto, viu? Ah, Joãozinho, eu não tô me achando nada. Vem. Peito, pai. Respeita a minha história. Que isso? Calma aí, João. Calma aí, também. Cara, a sua vida não desce nunca, velho. Não desce nunca. Ué, verdade. Já foi metade. Meu maior problema é ele saber onde você tá. Ué, eu tô no mapa junto com você. Ah, não me diga. Te digo... Oxi! Oxi! O que foi? Você que tava num lugar do nada foi parar no outro, mano. Todo o Johnny... Teu transporte. Não, mas não foi um teletransporte normal. Cara, tá impossível. Eu não consigo te ver. Não, é só rataria, né? Cara, é muito ruim não enxergar a sua vida. Muito ruim não te enxergar. Eu acabo perdendo. Vamos, dale. Falei, falei, falei e não fiz. Ui. Isso aí é feio, viu? Meu Deus. Ah, depende. Como eu tenho a vontade de você não ver minha vida, eu não vou nem falar enquanto tá. Se não, eu sofro. Mais do que eu já tô sofrendo. Cara, você nunca morre, velho. Quase não, né? Não, você... Esqueci de pegar minha capa, rosa. Você nunca morre. Essa que é a verdade. É muito ruim de te ver. Tipo, agora eu tô com o meu hack da visão. Mas se você soltar o poder da Dragon, eu já perco ele. Caraca, eu ativei bem na hora. Vamos. Facilita aí pra mim, João. Ah. Facilita você pra mim, hein? E morre de uma vez por todas. É, mas é fácil... Agora eu fiquei com muita raiva. É, você ficou raivoso? Muita raivoso. Ih, calma aí. Calma aí. Ah. Calma aí que tu tem limites. Ué, tá correndo por quê? Aí eu pensei que minha boda ia dar o dano suficiente pra você, pra menos cair. Você errou. Tem nem o que fazer. Ih, finalmente! É impossível de te ver. Finalmente! Finalmente! Eu tô com a vida cheia. Ah, nem... Eu não te vejo. Nem vou fazer mais do que eu ia fazer. O pessoal falou que um dos meus maiores erros é que eu não tava ativando a Mink. Que diz que quando eu tô de Mink, a minha vida recupera mais rápido. Bom, não sei se é verdade. Mas eu fiz isso e deu certo. Então, não sei. Mas é muito, muito ruim te ver e você ainda vai correr rápido. Mas... Não tem como acompanhar. Agora, eu quero fazer um negócio, vice? Qual seria esse negócio, vice? Ah, agora finalmente... Não. Eu já, tipo assim, eu já queria fazer isso faz um tempo. Eita, peraí. Deixa eu pegar meu barco aqui. Vamos pegar um barco aqui. Vou ir lá pra última ilha, Nicolas. Adeus. Goodbye. Mas já? Já, já. Tô level máximo. Ah, beleza. Tô brincando. Tô level máximo, não. Eu quero ir lá na última ilha pra fazer um negocinho, velho. Negocinho. Aí fala um negocinho e nem fala o que é. Beleza. Não quero saber também, não. Não. Eu vou resetar os meus estados. É porque, tipo assim... Se eu fosse PVP com você e perdesse... Eu ia colocar os meus pontos na fruta e ia tentar com você de novo. Eu ia colocar a fruta no máximo. Porque, tipo assim... O que dá mais dano quando eu tô batalhando com você é meu estilo de luta. Não é nem minha fruta. Hum... Compreendi. Ô, mas eu vou te falar, viu? É a Mink, né? Que fala a sua raça. Aham. É muita pelona com o Buda. Já é ruim te ver. E você ainda corre rápido. Ué, lógico que... Até eu chegar em você. Eu tenho que correr. Essa que é a desvantagem de você ser Buda. Por isso que eu falo que às vezes Buda não é tão bom no PVP. Beleza. Você tava me matando porque eu tô com pouquíssima vida. Porque, tipo assim, meus status de vida, mano, tá, tipo, praticamente na metade. É complicado, sonho. Bom, mas já estamos chegando aqui no... No parcerovski. No mininovski. Vamos lidar ali. Vum, 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 vum. E eu já vou fazer o seguinte, mano. Já vou falar aqui com o parceirão, já. Pra resetar os meus status. Status refound. 150 bones. Ok. Já foi. E agora, nós vem de como? Nós pega... 2 mil e noventa e nove. Coloca em mili. Teile. Nós pega 2 mil e noventa e nove e coloca em déficit. Teile. Aí sobra 434 e a gente coloca ali nas frutas, porque nós é ormird. Oh, meu ordezinho. Pega a minha força que eu tô te dando. Ah, obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Nada. E, cara, tipo assim, realmente, quando você ativa a minc, sua vida recupera muito mais rápido, mano. Será que com o soco também? Hã? Será que com o meu soco também recupera mais rápido? Fica quieto aí, Nicolas, aí. Toma. Oi. Ah, agora eu dou mais dano, meu filho. Então não brinca comigo, não. Porque eu tô marvado. Ai, tô marvado. Adoro a conversa. Nossa, agora o pior... Sabe o que é o pior? Que eu tô com muita dó de desfazer da minha dragon, velho. Então fica com ela. Não, não posso, né? Como é que eu vou lá? Ela não é Lugia, não. Ela é Paramessia, né? Ela é Zoan. Zoan? É, foi longe, então eu. É, não. Você só tinha três opções. Você errou. Você tinha... Você tinha... Você errou as duas que dava pra errar. Essa que é a verdade. É que eu lembrei que, tipo, Lu... É... Eu tava em dúvida entre a Zoan e a Paramessia. Só que a Zoan não lembrava o nome Zoan. Aí eu lembrava o nome Paramessia. Eu falei, vou achar que tá uma Paramessia, né? Entendi, entendi. Ó, ó, vamos fazer de novo? Vamos tirar o PVP de novo? Sim, bora. Vai, habilita aí, habilita aí. Vamos tirar aqui. Habilitou o PVP aí? Sim, sim, sim. Pronto? Agora pronto. Vai, três, dois, um, hein? Valendo. Ui, ui. Cadê tu? Oxê. Calma aí, cadê tu, João? Uai, eu não desgrudei de tu, mano. Você tava me acertando via Wi-Fi, velho. Eu acertei, foi? Ah. Nem isso eu consigo ver. Tava me acertando via Wi-Fi. Tá visto isso aí. Ah. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso ficar perto de tu. Você tá usando a maldadezinha, né? Hehehe. É. Aprender a usar. Só que eu não sei configurar. Aí tá com soco normal. Ah, mas é com soco normal. Não. Mas, tipo, não tem a maldadezinha de colocar ela mais rápida? Não. Eu uso padrãozinho mesmo. Ah, pois eu também tô usando padrãozinho. Eu peguei e abri, só. Só que eu fiz. É que meu mouse tava indo pro Beleléu, né? Meu mouse e meu dedo. Entendi, entendi. Muitos cliques na vida, né? Hehehe. É não. Sem a fruta, sem a fruta eu não consigo te dar dano não. Eu tenho que chegar muito perto. Não vou nem, não vou nem ficar tentando me arriscar. Haha. Eu sou o melhor. Ah, acabou de tomar um cacete meu. Mas agora eu sou o melhor. Não, agora eu vou voltar. Vou voltar de onde eu não deveria ter saído. Olha, Dragon, eu agradeço muito por você ter feito parte dessa história, tá bom? Você foi pra vários momentos, mas ó. Agora eu sou Buda, de novo. Voltou para o grupo. Voltei para o grupo. Agora, meu filho. Nossa, agora eu tô rebentante, ó. Agora, Nicolas. Agora ninguém segura mais a gente. A gente? Mas a gente ainda é amigo? Ué. A gente sempre foi, ué. É que querendo ou não é uma disputa, né? Ah, mas ainda a gente não chegou. Levo ao máximo. Ah, mas eu levo tudo a sério. Aham. Levo. Tá falando que eu sou uma piada? É, literalmente. Tá certo, então. Nossa, cara. Eu preciso muito fazer isso, mano. Ô, tava me fazendo... Cara, eu sei o tanto que eu sofri derrotando esses NPCs aqui de Dragon, cara. Ô, morria, mano. Era muito complicado. Tipo assim, mano, na moral, velho. Upar qualquer fruta. Não, upar fruta até é fácil, mas a Dragon é a mais difícil de todas, na minha opinião. Por qual motivo? Porque ela é 350 de maestria. Ave Maria! Por esse motivo. Mais fácil pegar só no terceiro mundo mesmo. É, e tipo assim, e um é pra pegar a transformação. Tipo, eu não sei se a transformação da Dragon é muito boa no PCP. Ué, você quer brigar comigo? Eu pensei que pegava essa daí. Eu testei com Buda, não funcionou. Agora eu testei sem a Buda, também não funcionou. Não, mas é que tipo assim, tu tava querendo usar e nem me entendi. É que eu tô com o PVP bloqueado, né? Ah, tem isso também, né? Esqueci. É que com Buda, com Buda eu não consigo usar isso em, tipo, na batalha. Toda vez que eu uso, você nunca é pego. Mesmo você estando bem em cima dela. Eu acho que você errou todas as vezes, todas as vias. Bom, mano, tô agora de Buda. Tô certo como deveria ser feito, como deveria ter sido desde o princípio. Mais feliz impossível. Cara, agora é só progresso. Só indo pra cima. Mas, família, é isso. Mano, voltei, tá? Vocês estavam certos aí, né? Agora eu vou upar, que é o que eu tenho pra fazer. Vou terminar de girar meus bônus. Vou ver o que acontece. Enfim, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos.